Oi meninas, tudo bom? Estou aqui para responder mais uma tag, a tag Mostre. Então, primeiro, uma foto do seu marido ou namorado. Bom, meu marido não quis que eu botasse foto dele, então vou ficar devendo essa, mas quem me tem adicionado no Orkut tem foto da gente lá. Segundo, sua blusa favorita. Bom, eu botei ela para ficar mais fácil. Eu até estava com ela ontem. Ela é assim, estampadinha, vestida. Tem uns elásticos aqui, dá um assim aqui, ó. Tu vendo? Ela é uma batinha comprida e aqui embaixo ela tem uns babadozinhos. Essa é a minha blusa favorita no momento. Seu celular. Bom, meu celular é este aqui, todo acabadinho. Tá vendo? Pelo simples motivo de... Já foi assaltada duas vezes e adivinha o que levaram? Meu celular. Então, decidi que não vale mais a pena gastar dinheiro para comprar celular para o ladrão vir e levar. Então, meu celular é este. Vamos lá. Seu relógio preferido. O relógio preferido é este aqui. Tá vendo, gente? DKNY. Ele é masculino. Mas eu amo este relógio. Eu sou fascinada em relógio masculino. Então, vocês verem. Ele é muito lindo. Ele é bem grandão. A corrente vira de cor. Eu amo, amo, amo este relógio. Não estou de novo em todos. Seu hidratante preferido. Meu hidratante preferido é este no momento. É muito difícil para eu escolher porque eu amo hidratante. Então, este aqui é o da Natura todo dia, o de canela. Eu amo este cheirinho. Amo este cheiro de canela. É muito bom. Hidrata sem a pele. Muito bem. Antes de desantifrido, seu colar preferido. Bom, eu escolhi dois. Não é por beleza, mas é por valor sentimental. Primeiro é este aqui, que é de prata. Ele é bem pequenininho. E aqui tem um pingentezinho com a letra do meu nome. Foi meu marido que me deu. No dia que a gente se conheceu. É o dia que a gente se conheceu. Depois eu explico a história para vocês. Eu amo esse colar. Tem um valor sentimental muito grande para mim. E o segundo. É este aqui. Que eu também tenho ido meu marido, quando a gente fez um ano de casamento. Eu amo esse colar. Muito lindo, muito lindo. É uma pedra. Ele é de um. Ah, suas unhas. Aqui, minhas unhas estão horrorosas. Para fazer já toda a borrada. É. Suas unhas. Seu livro preferido. Bom, meu livro preferido é este. Eu já li vários livros, mas este aqui. Eu li, eu acho que eu tinha uns... 8 anos. E foi 8 anos. 8 a 10 anos, por aí. E eu acho que foi o primeiro livro que eu li. Realmente, um livro assim, adulto. E eu amei, amei, amei. Eu só li ele, acho que uns 3 vezes. Que é... Paloma. Olha. Eu amo esse livro. Estava todo velhinho. Estava todo acabadinho lá. Eu ia falar o outro, de Ariane Suassuna. Que eu acabei de ler. Eu gostei muito dele. Mas, como era o que eu mais gostei. Então, foi ele. Deu uma recordação muito boa dele. Foi o primeiro livro que eu li. E acho que por isso que me incentivou a ler mais. Porque eu gostei muito dele. Uma coisa fofa sua. Bom, minha coisa fofa, gente. Parece uma coisa fútil, mas não é. É esse jarrinho aqui. Tendo que eu guardo meus brincos nisso. Ele eu ganhei de uma amiga minha, do colegial. Quando acabou. Aí eu me mudei de Aracanju e tudo. E aqui ela mandou fazer. E aqui tem 6 bonequinhas. Que eram, na época, nossa turma. Que eram 6 meninas. Eu amo, amo. Já caiu e quebrou aqui. Quase que eu morro do coração. Mas aqui, ó. Tá vendo? Tem 6 bonequinhas. Aqui sou eu, a loirinha. Essa daqui é Shirley. Essa daqui é Bárbara. Aí tem Emily, Nayara e Ju. Tá vendo? Eu amo, amo. Tenho uma comparação muito boa do meu tempo de colégio. Esse jarrinho que eu ganhei. Sim, todas as 6 meninas têm um jarrinho igualzinho a esse. Entendeu? Eu amo, amo, amo. E por último é... O meu sorriso. Sorriso congelado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. Tchau.